Ah, nossa, o que você trabalha, Fosso? Essa é a minha firma, Renan. Quer dizer que todo mundo que tá aqui nesse andar trabalha pra você? Nesse andar não, no prédio todo. Minha mãe também tem um negócio, mas só que ela trabalha sozinha. Quer dizer, de vez em quando eu ajudo ela, né? Faz bem, faz muito bem. Pensa no que eu te falei, Preta. É o futuro do teu filho que tá em jogo. O futuro do meu filho já tá garantido de qualquer maneira, dona Germana. E sem precisar de ninguém. Ele tem estrela. Estela, este é Raí, o herói que me salvou do tiro. Como vai, Raí? Já ouvi falar muito em você. E esta é Preta, a mãe dele. Tudo bem? Preta, tudo bem. Afinal, não foram embora. Não, o doutor Afonso pediu pra gente ficar. Bem, você vai ficar aqui com a Estela e com a Germana enquanto eu converso lá dentro com sua mãe, ok? Por que não pode escutar a conversa, hein? Porque é a conversa de adulto, Raí. Boa sorte, filha. Obrigada, já. Tenha vontade, Preta. Como é que conversa de adulto, hein, gente? É uma conversa chata. Preta, eu sou um homem de negócios, portanto eu costumo ir direto aos assuntos. Que bom, porque eu também não gosto de rodeios. Eu quero fazer um exame de DNA em Raí e em mim pra saber se ele é de fato meu neto. O que é que você acha? Sim ou não, Preta? Doutor Afonso, eu já disse ao senhor que eu vim aqui porque eu achava que o meu filho tinha todo o direito de conhecer a família do pai dele. É só isso. Mas pra saber se essa é ou não a família do pai dele, é necessário o exame de DNA. Ai, mas parece que eu tô sempre querendo reclamar uma herança. Não é isso. Olha, o Raí já veio aqui, conheceu o senhor. Pra gente tá tudo certo. Mas, Preta, agora é preciso tirar essa dúvida. Dúvida? Que dúvida? Quem é que tem dúvida aqui? Eu não tenho dúvida nenhuma. O Raí é filho do Paco. Ou o senhor acha que eu tô mentindo? Por que é que você não aceita fazer o exame? Tem medo do resultado? Medo do resultado? O senhor sabe de que eu tenho medo? Eu tenho medo é do senhor. Desse mundo doido que o senhor vive. Eu tenho dúvida sim. Eu tenho dúvida se esse aqui é um ambiente saudável pro meu filho. O senhor ainda acha que eu quero seu dinheiro, doutor Afonso? Preta, sente-se, por favor, sente-se. Olha, eu não vou sentar porque eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Com licença. Espere, Preta! Olha, eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais brigar com o senhor. Mas eu não consigo. É mais forte que eu. Acontece que você tem um gênio difícil. Eu também. Desculpa, eu me expressei mal. Eu não tenho dúvida. Acontece que o exame de DNA é absolutamente necessário. Nessa hora, nesse momento. Eu te peço que espere uns dias até sair o resultado. Quanto tempo, doutor Afonso? Um mês. Talvez um pouco mais. Eu vou ter que conversar com o Raí. Ficar um mês, mãe? É, meu filho. Pra você fazer um exame. Exame por quê? Eu tô doente? Não, não tá, não. Não é exame de saúde, não. Outra coisa. Depois a mãe te explica. Bom, mãe. Se você quer ficar, eu fico. A gente fica. Agiu bem, preto. Eu faço questão que vocês fiquem numa parte de hotel que eu mantenho para hóspedis durante esse tempo. Não, doutor Afonso, não é preciso. A gente tá bem naquele hotel. Amanhã é cheio de barato. Eu tomo como ofensa pessoal se você não aceitar, preta. Convenhamos, é a única coisa que eu posso fazer por você agora. Aceita, preta. Tá certo. A gente vai pra esse hotel aí. Isso. A germana vai acompanhá-los até o Aparte Hotel. E amanhã a gente se vê lá em casa, hein? Até amanhã, Afonso. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Vem.